Presidente Lula é agora a persona não grata de Israel. Entenda mais detalhes neste vídeo. A declaração foi feita após o presidente Lula do PT comparar a atuação do exército israelense com o extermínio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, o governo de Israel declarou Lula como persona não grata do país. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, afirmou em suas redes sociais que os israelenses não iriam perdoar ou esquecer a fala de Lula e que o presidente brasileiro é persona não grata em Israel, até que peça desculpas e se retrate pela fala. O ministro ainda declarou que a comparação de Lula entre o exército de Israel e as ações de Hitler e dos nazistas é, abre aspas, um grande ataque antissemita que profana a memória daqueles que morreram no holocausto, fecha aspas. A situação que fez com que as autoridades israelenses considerassem que Lula não seja bem-vindo em Israel ocorreu neste fim de semana, quando o presidente brasileiro chamou de genocídio e chacina a atuação de Israel na faixa de Gaza. Ao repudiar os ataques israelenses contra mulheres e crianças palestinas, Lula comparou o caso com o extermínio de milhões de judeus pelos nazistas liderados por Adolf Hitler. O caso aconteceu durante uma entrevista em Addis Ababa, na capital da Etiópia. Mais informações você confere em jc.com.br.